Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Se for para considerar desse seu ponto, isso vai desviar um pouco o assunto, mas eu acho que é válido, mas considerando do seu ponto de vista, a filosofia da liberdade de Sartre é uma terceira via, porque, basicamente, de maneira muito grosseira, o que Sartre fez na crítica da razão dialética foi tentar levar a noção de liberdade para toda aquela estrutura revelada pelo Marx. Sartre, por exemplo, fazia sua crítica à revolução socialista, no modelo marxista, porque, aos olhos de Sartre, ela não considerava liberdade, ou seja, não considerava o ser humano como Sartre, na sua filosofia, considerava, e, por isso, haveria o risco da revolução fracassar. E, de fato, fracassou. Você tem pessoas morrendo em 1917, e você tem pessoas comemorando, netos, bisnetos, sei lá, desse grupo, quando o muro de Berlim, por exemplo, quando o muro é destruído, as pessoas estão ali comemorando. Isso é muito marcante, e isso mostra que a liberdade precisava ser considerada. Então, o que Sartre propõe é uma espécie de reparo ao marxismo. Costuma-se dizer que Sartre se converteu ao marxismo. A conversão é uma mudança do seu caminho, você se converte ao cristianismo, você abandona o seu caminho e passa a viver como cristão. Sartre teria que abandonar a filosofia da liberdade e começar a pensar com aquele determinismo, e com o que Sartre chamava de autoritarismo, que era muito comum dos partidos comunistas e dos teóricos comunistas. Marx já não estava capaz para responder em uma das indagações que fossem feitas a ele, mas os marxistas estavam ali. Então, o debate é mais com o Lukács, por exemplo, do que com o Marx, efetivamente, o debate de Sartre. Mas o que Sartre pretendia era uma revolução, um socialismo com liberdade. E essa proposta dele, que pode ser pensada como uma terceira via, inclusive uma terceira via anarquista em muitos aspectos, se pensado de maneira ampla, socialismo, fascismo, capitalismo, esses ismos. Então, essa filosofia do Sartre seria anarquista no sentido de que ele mantém a necessidade da socialização dos bens, o que é fundamental para que o conflito, primeiro, que é o conflito pela sobrevivência, aquele conflito mais básico pela moradia e alimentação, que é o mais fundamental, pela qualidade social seja muito... Mas a socialização dos bens... Desculpa, Luciano. Mas a socialização dos bens não conflita com a liberdade? Não. De modo nenhum. Ao contrário. A privação de bens impede a liberdade. É o contrário. Na verdade, quando alguém se sente livre, porque ele tem muitos bilhões e ele pode comprar o mundo inteiro, o que ele está fazendo é destruindo a liberdade de outros. Porque o princípio dessa filosofia da liberdade é o seguinte, que o homem é a liberdade, a socialização tira dele essa possibilidade da sua liberdade, da sua liberdade de fato. É por isso que em sociedade a gente se sente obrigado a tudo. Mas quem que nos obriga? Nós mesmos, em certa medida, em função de um papel social que exercemos. Então, essa liberdade já situada, Sartre queria que ela fosse considerada nessa contabilidade. Então, quando Sartre faz sua crítica ao marxismo, ele afirma o socialismo, ele afirma a necessidade de acabar com essas diferenças de princípio e, a partir daí, as pessoas, claro, lutarem pelos seus interesses. A ética é essa construção diária. O que a gente precisa se perguntar não é sobre o Sartre e sobre sua época, mas é o legado. O que o Sartre perguntaria para o nosso mundo hoje? É possível que a liberdade seja pensada, o ser humano seja pensado como liberdade, se você negar ele o mais básico, se ele mora na rua, se ele não tem garantido o seu almoço e o seu jantar. Isso é o mais básico. Mas, para ser um homem, esse indivíduo precisaria ainda de um mínimo de educação. E agora, se você tem grupos e tem a possibilidade de fazer isso e não faz, na verdade, é o contrário. O acúmulo de bens age quanto à liberdade. Você tem liberdade? Tem. Mas que liberdade idiota é essa de juntar bens que até seus netos não consumiriam, enquanto hoje o nosso mundo tem pessoas que sofrem, passam fome? Então, nós chegaríamos a um consenso e essa pessoa teria dois caminhos. Ela pode livremente entrar nesse acordo, ela pode ser exterminada. É mais ou menos assim que a sociedade é pensada. Você está buscando no Sartre. O Sartre colocou isso. Isso é Sartre. Isso é a filosofia da liberdade. Ele colocou isso dessa forma claramente? Não. Ele trabalhou isso como se faz normalmente em filosofia, com todo o trabalho de referência histórica. Um trabalho dialético belíssimo num livro gigantesco que eu não tenho aqui em mãos. Como chama? Crítica da Razão Dialética. Na Crítica da Razão Dialética, eu tenho a tradução de um primeiro volume, mas é um texto clássico, mas daqueles de trabalho. Ou seja, não é um livrinho para ler no final de semana. Você passa anos estudando e tal. Mas para mostrar isso, Sartre pensa a partir do princípio da violência. O que é a violência? A gente entende a violência como... Bom, a Joana me fez a gentileza de trazer. Eu tenho esse... Isso aqui é só a primeira parte da Crítica da Razão Dialética. A tradução, claro. Onde Sartre trabalha essas questões. E depois nós temos também materiais inéditos. Fala para o público aí quem é a Joana, rapaz. O pessoal não sabe. Desculpe, Joana é minha esposa que está aqui em casa comigo e me ajuda. Sobre se fazer uma revolução, ela não seria contrária à liberdade. Isso advém de uma compreensão vulgar de senso comum do que é liberdade. A liberdade, pensada pelo senso comum, pelas pessoas em geral, a liberdade é pensada como fazer o que se quer. Só que nesse fazer o que se quer, se você existisse numa ontogênese privada, ou seja, se o mundo existisse só você e o mundo, e o mundo fosse dócil a você, se você fosse Deus, mas um Deus faltado, um Deus ao qual te falta algo, imediatamente tudo faria aquilo que você gostaria. Então, as mulheres quereriam ficar com você, as pessoas queriam te dar dinheiro, te servir, etc. Mas o mundo não é assim. Nós não estamos lidando com uma liberdade. Todos os indivíduos, independente da sua idade, enfim, de etnia, raça, cor, definição, seja o que for, gênero, sexo, qualquer coisa, ela é liberdade. E as liberdades, elas sempre estarão em conflito. E nesse conflito, é necessário que a liberdade do outro seja levada em conta. E nesse pormenor, Sartre concorda plenamente com Hegel. Hegel diz o seguinte, ou todos os homens são livres, ou nenhum jamais o será. Agora, sem hipocrisia nenhuma, se você tem um capitalismo, em que ele permite o acúmulo de renda, a ponto de alguns terem dinheiro que três gerações não consumiriam. Agora já passou disso, essas projeções. E outras pessoas passam fome, a própria liberdade pode questionar sobre isso, sobre essas liberdades que não tem o que comer. E ela pode chegar a um acordo? Agora, quando eu falo daquela maneira, parece algo muito grosseiro, porque se trata de violência. A pessoa que não aceita o acordo, ela será exterminada. Mas pensemos o seguinte, existe uma violência que não é contabilizada. Nós pensamos a violência lá na ponta. Nós pensamos como violenta a atitude do jovem, negro, favelado, que teve todos os seus direitos caçados antes, ou seja, ele não teve moradia decente, ele não teve alimentação decente, ele não teve educação decente. Nós vemos a violência desse indivíduo contra o status e os bens de outras pessoas que não têm esses problemas. Nós vemos esses indivíduos fazendo algo ilegal, trabalhando com tráfico de drogas e fazendo armados, etc. Mas nós não vemos, ou pelo menos não tendemos a ver, que isso é resultado de uma violência estrutural, que é a violência que nós temos atuando no Brasil, que tem muito que ver com a propriedade privada. E aí a gente tem que pensar o nosso caso, a nossa situação. O Brasil foi dado como sesmaria, como... Enfim, ele foi doado. E as pessoas receberam essas terras. Hoje a coisa está desse modo e nós estamos sofrendo essas dificuldades. Por que esses revés? Por que a gente não pode atuar nisso livremente? Ou seja, por que a liberdade de um tem que ser respeitada, enquanto dezenas, centenas, talvez milhares, não tem o mínimo da sua liberdade respeitada? Então, a pessoa que é rica, ninguém está dizendo de matá-la ou tirar dela. Claro, ela será vítima de violência se no fim ela se recusa e age de maneira violenta. Ela será um contra um milhão. Mas isso é... Sem a ideologia, isso daria muito certo. As pessoas se veriam como exploradas e agiriam em seu favor. Mas isso não acontece em função de uma série de elementos. não cabe falar agora. Mas a violência, ela é instituída. Nós temos uma violência no Brasil que aboliu a escravidão, ou seja, libertou negros e não deu o mínimo de qualidade para eles. Você entra num ambiente ou num espaço de proprietários e o negro não recebe terras de sua propriedade. Então, ele não está em condições de concorrer. E isso vai delegando, empurrando esse grupo e eles acabam gerando isso que a gente tem hoje, essa violência do jovem contra o, sei lá, o proprietário. Mas, na real, Sartre vai pensar a violência em três níveis. Ele pensa a violência estatal e a violência instituída. A violência instituída é essa dessa pessoa que em função de uma violência prévia que é estatal e mantida pela polícia, não pode esquecer, a Polícia do Rio de Janeiro foi criada para defender a propriedade, para defender as pessoas. Enfim, você tem uma série de elementos que permitem que a gente possa pensar a liberdade de um grupo inteiro também e não apenas dos proprietários. A gente pode pensar a liberdade de uma maneira mais ampla, não apenas fazer o que se quer, ou seja, o proprietário faz o que quer com a sua propriedade e os que não têm propriedade fazem o que querem com o quê? Consigo mesmo e com os filhos. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários, e acione as notificações. Música 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 Música